Vamos precisar de 150 ml de água, temperatura ambiente, 30 ml de óleo vegetal, qualquer tipo de óleo, tá gente? Ou margarina, manteiga, uma colher de chá de açúcar cheia, uma colher de café cheia de sal, uma pitada de orégano, uma colher de chá de fermento biológico, uma colher de um creme de leite de 200 ml. Se você tiver o sazão sabor carne, vocês colocam uma pitada, pra dar um sabor na nossa massa, e um ovo. Vamos levar pra passar normalmente. Gente, terminamos de passar, vamos acrescentar 2 xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo. Esse é o ponto da nossa massa, vamos deixar descansar aproximadamente 15 minutos pra o fermento agir. Então gente, olha como a nossa massa cresceu. Vamos fazer na sanduicheira, é bem rápido e fácil, econômico, e fica todos no mesmo modelo, no tamanho. Pincelar com a margarina. Colocamos uma quantidade. Coloca pouco, tá? Vamos fazer de frango com queijo muçarela. Desfiei o frango. Colocamos outra camada de massa. Feito isso, colocamos pra assar. Vocês deixem aproximadamente uns 2 minutinhos apenas, tá? Olha só, gente, como fica maravilhoso, de verdade. Todas no mesmo tamanho, e fica cozinhada e uma delícia, gente. E simplesmente isso, gente, o total deu 16 empadas, vale a pena mesmo. Espero que vocês tenham gostado, obrigada a todos, até o próximo. Fica super fofinho, gente. Hum... Fica super fofinho. Fica super fofinho. Fica super fofinho. Fica super fofinho. Fica super fofinho.